Cola com nós rapaziada, hoje estamos aqui para reagir a uma polêmica papai, bagulho tá como, tá ligado? Salvador fez uma diz aí, primeiro a Todd, tá ligado? Inclusive a diz, parece que tem a participação até do Rian SP Então a gente vai ver como é que tá esse som aí e cê já tá ligado, fi, cola com nós Ó, o primeiro link aqui na descrição, nada mais é do que o meu contato para divulgação Se você quiser fazer react, stories e coisas do tipo, chama a gente lá no e-mail marcodonescontato.com e feche o seu react, seu story e tudo mais Divulgue no maior canal de trap do Brasil, que é o canal Marco dos Anjos, beleza? Bora ver como é que tá esse som aí, que tá, mano, tem muita gente mandando pra nós e vamos reagir Então coloca o nosso segundo link também, meus outros canais, minhas redes sociais e tudo mais E Instagram, segue nós, bora ver como é que tá Vamos ver como é que tá esse trampo aí, mano, mano, tem muita gente mandando esse aí pra nós É, Salvador, mano, parece que a música leva o nome de dublê de sábio, alguma coisa assim Tá gravando? Será que é projeto que o meu parceiro ia assistir, certo? Tubarão gigante Não sei se vai ter mais inscrito no projeto, se não vai ter Mas por enquanto tá assim, ó, vamos ver Bora ver como é que tá o bagulho Caralho Caralho, é pesado Caralho, o bagulho ficou pesado, pai Caralho, ficou pesado a letra, mostra Caralho, é da periferia e inaceita vacilação, pegou a visão, maloqueiro Caralho, quer pagar, despofar o peito e de xingar e pá Pode ir, pai, tão bonitão, sem despecer os motivos É muito fácil Bagulho ficou monstro, hein, mano? Caralho, as ideias em São Paulo, você não saia vivo Porque aqui o seu respeito é em primeiro lugar Educação nós tem que ter até com os inimigos Porque sua palavrão tira e ela não volta atrás Então veja bem, rapaz, porque não tá bonito E desse tipo na quebrada eu já cansei de ver Realmente Salvador, mano, tem uma anérica pesada, tá ligado? Caralho, esse veste ficou pesado O bagulho foi bem diretão, né, mano? Contagia os moleque da minha região Na onde encosta, nós se porta como cria Nós é da periferia e inaceita vacilação Pegou a visão, maloqueiro Pode crer, pesado É isso Vamos comentar pra vocês o que a gente achou aí do som do Salvador, né? Vamos passar a visão agora Mano, se muitos falarem Ah, mas não citou nome, não citou nada, mano Mas indiretamente você sabe que falou o bagulho, tá ligado? Não tem como negar que realmente é... Mano, basicamente citou todo mundo na parada, tá ligado? Ele fala em vários versos aqui, tá ligado? Que tipo, por exemplo, um em São Paulo Se você pisasse, não ficava vivo não Direcionando, teoricamente, o bagulho pra... Pra, tipo, pra vibe lá direto pro Matuê Matuê não, caralho Pro... Pro Menotote, tá ligado? Então, mano, cê é louco O bagulho ficou monstro, mano Realmente dá pra ver que é uma batida bem sagaz O ESP deve entrar nessa Então esse bagulho realmente deve sair E deve sair principalmente batendo como hit, mano Principalmente tanto pela participação e tudo mais Pelo feat, né? Quanto também pela lírica e pela ideia da música Então, eu quero que vocês comentem aqui embaixo Sobre o que vocês acharam do assunto E da música, tá ligado? Qual que é a opinião de vocês? Que eu quero saber o que vocês têm a dizer Que o bagulho ficou realmente monstro, família Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já tá ligado Se inscreve no canal Ative o sininho pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá Primeiro link aqui na descrição Nada mais é do que o meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react, stories e coisas do tipo Chama a gente lá no e-mail marcosdonescontato.com Confesse o react Seus trabalhos na divulgação Como é o canal de trap do Brasil Que é o canal Marcos Dones Segundo link Nada mais é do que o meu canal de vlogs Então, é nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Demorou? Tchau